JP, eu consegui tá criando uma espada de terra aqui no Minecraft! Você tá falando sério porque, pelo que eu sei, é impossível fazer isso! Eu quero ver qual é a melhor, a espada de terra ou a de diamante! É uma ótima ideia, mas antes eu quero que você me mostre essa espada de terra que você conseguiu criar! Eu só vou te mostrar se todo mundo que estiver assistindo esse vídeo agora deixar o like e se inscrever no canal! Ai, galerinha, vocês escutaram o McFly? O único jeito da gente tá vendo esse item super raro que, no caso, é a espada de terra, é vocês deixando o like agora no vídeo e também se inscrevendo aqui no canal! E não se esqueçam de ativar o sininho pra receber todos os vídeos novos! E eu quero muito descobrir qual espada é melhor, a de terra ou a de diamante! Então McFly, me leva até ela porque eu tô muito ansioso! Ai, a espada de terra é muito supimpa! Ai, eu tô até imaginando porque você pode simplesmente cavar um buraco e construir uma espada de terra! É, você tá vendo o que tá atrás de mim? Ah, eu tô vendo que tem duas bases, uma com uma espada de terra em cima e ela é bem feia! E aqui também tem uma espada de diamante que também não parece muito uma espada! E você, por acaso, quer conhecer as espadas? Ah, elas tão ali dentro? Sim, é claro que sim, né? Ah, então tá, eu quero, eu quero, eu quero! Vamos conhecer! Deve ser aqui que fica a de terra, não é verdade? Bem-vindo à loja de terra! A loja de terra? Como assim loja? É porque eu tô vendendo a espada! Ah, então você tá vendendo ela e eu acho que eu vou comprar porque é super rara! Deixa eu dar uma olhada, cadê ela, cadê ela? Ai, tá aqui! Aí, aonde? Uou! Essa é a famosa espada de terra! Que bonitinha, eu não acredito! É só pegar um pouco de terra e construir uma espada assim! Deve ser muito difícil porque eu nunca vi alguém ter uma igual! E quanto custa? Eu quero comprar! Ela custa 10 reais e lembrando, se você comprar ela, você pode ganhar a loja de brinde! O que quer dizer então que se eu comprar essa espada incrível, eu ainda fico com uma base de terra, com várias coisas de terra, até uma armadura! Olha só, eu não tinha visto! É uma armadura! Ela tava tão camuflada aqui no meio da terra que eu não tinha visto! E ela também é feita de terra! Exatamente! Tudo aqui é de terra! Ai, que legal, que legal! Tem até uma pá, uma picareta e um escudo de terra! Eu adorei essa base, McFly! Eu gostei muito! Então custa 10 reais? Sim, apenas 10 reais! Ah, eu gostei, eu gostei! Mas e aquela outra base com uma espada de diamante? Ah, você quer saber quanto ela custa? Ah, exatamente! Eu quero ver como ela é por dentro! Então ela deve ser muito ruim, né? Porque a de terra, a base de terra tem várias coisas muito legais e tudo feito de terra! Essa daqui é tudo feito de diamante! Ai, que legal! Eu com certeza gostei muito mais dessa base! Olha só, é mais organizada, mais limpinha e também tem duas espadas! Uma encantada, super forte e outra normal! E também tem escudo de diamante, machado de diamante, a picareta gigante de diamante! E o que tem aqui? Olha só, eu esqueci aquela coisa medieval de diamante! Um escudo redondo e também uma adaga de diamante! Sem contar essas armaduras encantada e não encantada! Eu sei! É muito supim pra apenas 10 mil reais! Calma! Quer dizer então que a espada de diamante custa 10 reais e a espada de... Quer dizer, a espada de terra custa 10 reais e a espada de diamante custa 10 mil reais! É, porque ela é bem mais valiosa, né? Ah, eu sei que o diamante é mais valioso, só que eu não tenho 10 mil reais! Então eu acho que eu vou ter que comprar a casa de terra com a espada de terra! Se bem que eu queria muito essa casa de diamante com a espada de diamante e tudo mais! Só que, infelizmente, eu tenho só 10 reais de dinheiro! Bom, então se você for comprar aquela, eu vou ficar com essa daqui pra mim! Ah, tudo bem então, né? Mas... Fazer o quê? E pelo menos eu vou ter uma espada super rara de terra que quase ninguém no mundo tem! Então tá aqui os seus 10 dinheirinhos! E agora eu vou pra minha base! Deixa eu só dar uma olhada nas coisas que tem aqui! Porque, olha só, eu adorei! Tem até um estilingue de terra! Ai, que demais! Que demais! Deixa eu pegar essa espada, o meu escudo e... Uou! Eu acabei de ter uma ideia! McFly, McFly, volta aqui! Ai, pera! Tô vendo se esse dinheiro é de verdade! É claro que é de verdade! Eu não ia mentir pra você! Ai, tá! O que você quer me mostrar? Agora que eu tenho essa base e essa espada de terra, que tal a gente fazer um duelo? Qual será que é melhor? A casa e a espada de terra de 10 reais? Ou a casa de diamante e a espada de diamante de 10 mil reais? A gente pode fazer uma competição, porque... Não é porque o seu é mais caro que é melhor! Ai, foi por isso que eu fiz a espada de terra! Eu queria saber qual era a melhor! Então, é hora da gente descobrir! Você aceita esse duelo? Ah, é claro que sim, né? Ó, ó, ó! É o seguinte! Quem ganhar essa batalha fica com a base do outro! Ou seja, se eu ganhar, eu fico com a base de terra e a base de diamante com tudo o que tem aqui dentro! E se você ganhar, você fica com a base de terra e continua com a sua base de diamante! Tá, eu acho que é um bom acordo! Então, você tá preparado, porque, ó, eu vou entrar lá dentro, você pode se preparar e a gente tem que invadir a base do outro e acabar e quem ganhar, ganhou! Ai, tá! Beleza, eu vou começar, hein! Ah, então, lá vou eu! Eu também já vou começar! Vamos lá, gente! Olha, eu tenho um plano perfeito! Porque, bom, como os meus itens são de terra, eles não são tão fortes e resistentes assim! E eu vou tá invadindo a base do McFly com um túnel de minhoca! Exatamente! Já que eu tenho tudo de terra, eu vou virar uma minhoca e vou invadir a base dele! Então, eu vou pegar esses itens aqui de terra, tudo certinho! Vou pegar também aqui o meu Eastling, que é de terra, só que ele atira pedra, né? O que é uma coisa bem legal e eu acho que é o item mais forte que eu tenho até agora! E vou equipar, claro, a minha armadura de terra super rara que ninguém tem! Agora eu tô mais ou menos protegida, né? Porque se vocês forem ver, eu tô com dois de proteção apenas! E deixa eu dar uma olhada, se o McFly tá se preparando também! Deixa eu dar uma espiadinha aqui! Ah, olha só! Ele... Ai, deixa eu voltar, deixa eu voltar! Ele tem uma arminha de diamante! E eu acho que ele já deve tá pensando em vir na minha base! E é hora de eu começar a cavar o meu túnel! Vamos lá, vamos lá, gente! Uou! Essa pá de terra, ela é muito poderosa! Aqui é que faz sentido, né? Porque, bom, terra minerando terra! Eu só vou pegar aqui uma tocha também, deixa eu pegar aqui essas tochazinhas aqui! Porque eu também vou precisar de iluminação nesses túneis! Então, beleza! Agora é hora de eu tampar aqui e colocar uma tocha! E agora deixa eu tampar e vamos começar a invadir que nem uma minhoca, né? Olha só que legal! Eu não sabia que terra era tão poderosa assim que nem... Que barulho foi esse? Meu Deus! Eu acho que o McFly tá tentando aprender a usar aquela arminha dele, né? E tá fazendo um barulho muito alto! Será que eu tô chegando na base dele? Eu não faço ideia! Ah, deixa eu ver... Eu vou cavar aqui... E... Olha só! Eu já tô muito perto! E eu acho que ele já deve tá tentando invadir a minha base! Deixa eu tampar de novo! Colocar mais uma tocha! E continuar cavando na direção! Só que a minha pá de terra... Que eu acho que eu já tô embaixo da base do McFly! E ele tá atirando aonde, será? Ah, meu Deus! Eu tô ficando nervoso, gente! Por que você não sai da sua casa? Ele acha que eu tô lá dentro de casa! Que bom! Deixa ele continuar tentando quebrar a porta com aquela arminha poderosa de diamante dele! Porque eu já consegui cavar o túnel até aqui! E agora eu vou quebrar esse diamante! A picareta de terra, ela é muito forte! Olha só, o McFly tá bem aqui, gente! Se você é corajoso, abre a sua porta! O McFly tá bem aqui, tá bem aqui! Eu só vou fazer o seguinte... Eu vou aproveitar que ele tá aqui... Vou pegar a espada dele... Vou pegar o escudo dele... E também... Ele tá ali olhando pra lá ainda! Ele acha que eu tô dentro da casa! Deixa eu equipar aqui... Deixa eu tirar a minha armadura... E equipar a armadura encantada de diamante! E agora eu tô pronto pra batalha! Eu vou dar um susto no McFly, gente! Mas antes, eu também quero pegar uma... Deixa eu ver... Eu vou pegar esse martelo gigante! Olha só, que demais! É um, é dois, é três... E... BOOM! Ah! Ah! Que isso! Ai, você foi pego de surpresa, McFly! Mesmo que eu tenha tudo de terra... Eu consegui invadir sua base... E agora eu tô cheio de diamante! Então eu acho que terra tá ganhando por enquanto, hein? Ai, ai, que estratégia foi essa? Ai, a melhor estratégia do universo! Agora eu vou acertar você com meu estilingue de terra... Tá misturado com pedra e madeira! Ai, você acabou com a minha armadura! Eu não acredito! Eu não acredito que esse estilingue é tão forte a ponto de destruir uma armadura de diamante! Ai, eu vou conseguir, eu vou conseguir... Ah! Já destruiu a calça! E agora você vai ficar sem armadura, hein? Você vai ficar sem armadura! Eu só preciso... Ai, eu não vou ficar! Ai, ia! Acertei! Quebrou o capacete! E agora vai quebrar a bota! Isso! Perfeito, perfeito! E agora eu vou usar o escudo de diamante que eu peguei na sua base... Usando a minha estratégia de minhoca com os itens de terra... E eu vou acabar com você! E... Ia! Bada! Badoo! Ah, eu fui tentar cavar um buraco! Ah, Mcfly, eu sinto muito, mas... Eu acho que a gente acaba de ter um vencedor... E eu recuperei os meus 10 reais... E ainda por cima, ganhei a sua base de diamante! Ah, mas agora eu vou ter que ficar com a base de terra! Ah, na verdade, você não lembra do acordo? Eu continuo com a minha base e eu continuo com a sua agora! Eu ganhei a sua, na verdade! Então agora eu fiquei sem casa! Ah, mas como eu sou um bom amigo, eu vou... Eu deixo você ficar com a base de terra, tá bom? Ah, mas eu queria também viver na casa de diamante! Ah... Tá, eu posso te emprestar porque eu sou um bom amigo! Então eu acho que a gente tem um vencedor! A espada de terra, ela é mais forte que a espada de diamante! Ah, você gosta de brincar comigo, né? Ah, mas é porque você viu, né? Terra é melhor que diamante! Então essa espada de 10 reais valeu muito mais a pena do que... Bom, a sua espada de 10 mil reais! Porque com a de terra eu consegui vencer você! E agora eu tenho as duas! Nossa, deixa eu ver esse túnel! Ah, foi por aí que eu vi uma estratégia de minhoca! Eu usei a minha pá de terra que era super poderosa e invadi a sua base! Então a gente tem um vencedor, né? Como eu disse, terra é melhor do que diamante! Pelo menos na minha opinião! Porque essa espada, ela é muito forte! Ai, para com isso, JP Minhoca! Ai, tá bom, eu paro com isso! É que eu gostei tanto dessa espada de 10 reais que eu vou ficar com ela pra sempre! Mas, galerinha, essa foi a nossa aventura de hoje! Comentem aqui embaixo qual das espadas é melhor pra vocês! A de terra ou a de diamante, né? Vamos ver se a gente tem um vencedor! Na minha opinião, é a de terra! Porque ela custou 10 reais e eu consegui ganhar do McFly que tava cheio de itens de diamante, né? Mas, enfim, tem que levar em consideração que é o McFly, ele é meio maluco e tudo mais! Um pouquinho noob! Então, eu não sei! Talvez isso leve em consideração! Então comentem aí a opinião de vocês, tá? Deixa muito like aqui embaixo! Se inscrevam no canal! E ativem o sininho pra receber todas as aventuras novas aqui no mundo do Minecraft! Abre a descrição, me segue lá no Twitter, no Instagram e também curtam a fanpage do canal que eu tô sempre publicando algumas coisas bem legais lá pra vocês, tá bom? Valeu, gente! Valeu, falou e até a próxima aventura! Fui!